Quando te ver, é só você me olhar para o que acontecer Esse amor é uma doença e eu preciso de você O meu pé é minha cura, só você me dá pra ser Vem correndo com o meu saco, só querendo me pegar Hoje a noite é a tocha dança, vem o danço na vida Quem só comeu te abruj de mim, para a vida, para a vida Que eu te abro sei a tu, só querendo me pegar Quem só comeu te abruj de mim, para a vida, para a vida Que eu te abro sei a tu, só querendo me pegar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL